Nessa imagem está aparecendo dois pés de trançagens, eu vou tentar mostrar para vocês sem perder o foco, vamos ver se eu consigo Aqui é uma trançagem, olha o jeito do pé dela, essa aqui é uma trançagem, está novinha ainda Aqui, esse aqui é a outra trançagem, as duas são trançagens, as duas são punks, são plantas alimentícias não convencionais E são plantas medicinais incríveis, é antivirais, muito bom para gripe, para gastrite, é uma planta que se utiliza para vários problemas de saúde E é uma planta que você pode incluir na sua alimentação, agora eu vou mostrar mais de pertinho para você ver a diferença de uma e da outra Olha aqui, olha a trançagem, está vendo o modelo dela, a folha dela dá tipo esse caule mais compridinho aqui E ela não dá galho, sempre as folhas saem do chão, por baixo tem as suas nervuras e ela é menos peluda, ela é mais lisa Agora essa trançagem aqui, ela não tem aquele caule mais compridinho, ela já nasce mais larguinha lá embaixo, ela é mais peludinha E olha, as nervuras dela também são bem evidentes e ela é um pouquinho mais peluda Mas as duas são plantas alimentícias, as duas você pode utilizar na alimentação, em saladas, bolinhos, refogados E as duas são plantas medicinais também, que se utiliza da mesma forma, tá bom? Então, duas trançagens, uma diferente da outra, mais alimentícias e também medicinais